Sobre a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à sétima sessão ordinária do ano de 2022. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Com todos os vereadores presentes, convido o nobre vereador José Anésio Xavier Lemes para leitura de um trecho da Bíblia. Louvai, ó minha alma, ó Senhor. Senhor, eis de louvar o Senhor enquanto viver. Eis de cantar salmos ao meu Deus enquanto existir. Não querei confiar nos poderosos, nem nos homens que não podem salvar. Peço que todos continuem em pé. Faremos um minuto de silêncio para o nosso amigo Joel Oliveira, que foi vereador, presidente desta casa, prefeito do nosso município, por um período. Faremos um minuto de silêncio em memória ao Joel. Faremos um minuto de silêncio em memória ao Joel. da sexta sessão ordinária de 2022. Se alguém for contrário, que se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade. Peço a Excelentíssima Senhora Secretária que faça leitura das matérias recebidas. Projeto Lei nº 8 de 2022, de autoria da vereadora Nilza Maria do Santos Godinho, PSDB. da denominação de Parque Ecológico, professora Ruth Rodrigues Aires de Araújo, a área verde, conforme especifica. Projeto de Lei nº 8 de 2022, da denominação de Parque Ecológico, a professora Ruth Rodrigues Aires de Araújo, a área verde, conforme especifica. O prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A área verde localizada entre as ruas Eurico Serqueira César, Antônio de Souza Lopes e a Praça José Maria Ferraz, passa a ter a seguinte denominação. Parque Ecológico, professora Ruth Rodrigues Aires de Araújo. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotação orçamentária própria. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A senhora Ruth nasceu em 1º de julho de 1948, casada com o senhor José Benedito Aires de Araújo, mãe de Rogério Aires de Araújo e Rodrigo Aires de Araújo. Professora, a senhora Ruth era graduada em Biologia e Pedagogia Plena e pós-graduada em Psicopedagogia, clínica e institucional. Lecionou na escola Carlos Augusto de Camargo e destacou-se nas questões ambientais em defesa do meio ambiente do município e na região metropolitana de Sorocaba. Atuou como conselheira da PUSP, Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, membro do Comitê de Bacias do Sorocaba e Médio Tietê e fundadora da Associação Ecológica São Francisco de Assis. Fundou a Associação Ecológica São Francisco de Assis em 1988, com o objetivo de levar conscientização ambiental à área educacional e fomentar a preservação das matas. Na associação atuou com força para impedir a exploração mineral no município e em várias ocasiões interveio para defender e preservar o meio ambiente. A senhora Ruth foi uma verdadeira lutadora pela natureza, procurou sempre preservar e disciplinar a população em prol da proteção e integridade do meio ambiente. Veio a falecer em 24 de outubro de 2017, aos 69 anos de idade, quando foi declarado luta oficial por três dias do município de Piedade. Pelo seus relevantes trabalhos pela sociedade e sua incansável participação social e política, considera-se justo que a Câmara Municipal, casa representante do povo piedadense, conceda à senhora Ruth esta homenagem para a eternidade. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de março de 2022, assina Nilza Maria dos Santos Godinho, vereadora PSDB. Parque Ecológico, professora Ruth Rodrigues Aires de Araújo. Ruth nasceu em 1º de julho de 1948, casada com José Benedito Aires de Araújo, em 31 de dezembro de 1967, tendo os filhos Rogério Aires de Araújo e Rodrigo Aires de Araújo. Professora Ruth era graduada em Biologia e Pedagogia Plena, pós-graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional, onde lecionou na Escola Carlos Augusto de Camargo, e atuou como conselheira da PUSP, Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Sendo fundadora também da Associação Ecológica São Francisco de Assis e membro do Comitê de Bacias do Sorocaba Médio Tietê, destacando-se na questão ambiental, em defesa do meio ambiente em nosso município e na região metropolitana de Sorocaba. A Associação Ecológica São Francisco de Assis foi fundada em 1989, com o objetivo de levar a conscientização na área educacional, com proposta de fomentar a preservação das matas, incluindo parcerias com a Secretaria do Meio Ambiente, Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, Programa de Microbacias Hidrográficas do Estado de São Paulo, trazendo enriquecimento na cultura do nosso povo, esclarecendo sobre as explorações de várias espécies que estão prejudicando a natureza, com a retirada descontínuas dos principais valores da terra. Esta associação, por várias vezes, já interferiu em decisões que, por diversas atitudes não planejadas, foi ao encontro da população, sendo aplaudida pela interferência, ajudando a salvar a paineira da marginal do rio Pirapora, hoje Praça Municipal Humberto Tardelli, seguido da pedreira no bairro do Piraporinha, que já estava tudo certo para a instalação da referida empresa MSX Minerais. Com o movimento voltado para não haver a extração de granitos britados, a população abraçou a sugestão colocada pela Associação Ecológica São Francisco de Assis em mais uma missão de defender a parte ecológica dentro do nosso município. Tudo foi feito. Pesquisa do local, concedida pelo DNPM, porém sem efeito de exploração, teve contato com a Prefeitura Municipal de Piedade, que, para se ver livre da empresa MSX, apresentou um projeto de urbanização em áreas verdes, incluindo o bairro do Piraporinha, salvando mais uma atitude em que os moradores dos bairros do Gugel, Vieirinhas, Pires e Pintinhos do Piraporinha e Furnas só têm a agradecer a esta associação. Nesta atuação, foi pensado em salvar o rio Pirapora, que abastece a cidade de Piedade e Salto de Pirapora. Tudo que está em plano de trabalho é para ser em prol dos agricultores, indiferente da região em que se localiza a chegada de empresas que vêm no intuito de explorar o minério. Outro exemplo foi o bairro do Cáfaro, onde a empresa realizou o mesmo trabalho de pesquisa com a retirada do solo, embora não houvesse muito destaque na imprensa local, teve a participação desta associação, que vem procurando ser transparente em seus movimentos, sendo o bairro do Cáfaro muito importante para o rio Sarapuí, que está próximo de sua nascente, e no futuro estará abastecendo a cidade de Piedade, sendo que já abastece a cidade de Sarapuí, Capela do Alto, Alambari e Peró e Tatuí. Acredito que o projeto será de suma importância na preservação da água, que se trata de ouro azul. Existe em nosso município mais de duas nascentes, que são o rio Turvo, que segue para diversas cidades e deságua no rio Paranapanema, e o rio do Peixe, que segue para o rio Ribeira de Iguape, chegando até o mar. Fui, sou e serei mais lutador pela natureza, me colocando no exército dos que procuram preservar ou disciplinar visando a sua proteção e integridade nos respectivos moldes das leis existentes. Dona Ruth veio a falecer no dia 24 de outubro de 2017, sendo colocado no Jornal Oficial do Município de Piedade em data de 10 de novembro de 2017, edição 385, o decreto 6.923, luta oficial por três dias no município de Piedade. Com tudo esclarecido, espero que a família da senhora mestre Ruth Rodrigues Aires de Araújo venha aceitar a denominação do Parque Ecológico Ruth Rodrigues Aires de Araújo, ao lado da rua Francisco Correia, Saturnino Vieira Alves, Antônio de Souza Lopes e o prédio da Câmara Municipal, que está em fase de término da construção. Pelos relevantes trabalhos aos amigos e à sociedade local, com a participação social e política incansáveis, é que propomos esta justa homenagem pela eternidade, para a eternidade. Plenário, Roberto Rolim da Silva, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, PSDB. Piedade, fevereiro de 2021. Projeto de Decreto Legislativo nº 2, de 2022, concede o título de cidadã piedadense à senhora Maria Madalena Marum de Campos. Autoria, procedência, vereador Nelson Prestes de Oliveira, PSDB. Projeto de Decreto Legislativo nº 2, de 25 de março de 2022. Concede o título de cidadã piedadense à senhora Maria Madalena Marum de Campos. A Câmara Municipal de Piedade decreta O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadã piedadense à senhora Maria Madalena Marum de Campos, pelos relevantes serviços prestados ao município. Parágrafo único. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene na Câmara Municipal. Artigo 2º As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa O presente decreto legislativo tem como objetivo conceder o título de cidadã piedadense à senhora Maria Madalena Marum de Campos. A senhora Madalena, como é conhecida, nasceu em Ibiúna em 22 de abril de 1953. Residiu no bairro do Paruru e se mudou para a piedade aos 18 anos no bairro dos Cotianos, onde vive até hoje. Desde então, sempre se envolveu nos trabalhos da comunidade e se empenhou para trazer melhorias ao bar. Participou do mutirão para a construção da escola Glauca Ramalho Aranha e fez parte de sua primeira associação de pais e mestres. Atuou também na criação da Associação de Amigos do Bairro. Foi membro da Conferência Vicentina no bairro e atuou no atendimento assistencial às famílias carentes. Em 2001, foi eleita vereadora e atuou na Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Um exemplo de cidadã e, mais do que isso, merecedora da presente homenagem. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 25 de março de 2022. Assinado, Nelson Prestes de Oliveira, vereador PSDB. Acompanha também a assinatura dos seguintes vereadores. Maria Vicentina, Alexandre Pereira, José Anésio Xavier Lemes, Jefferson Donizete Cardoso, Caio César da Silva Martori, Alex Pinheiro da Silva, Nilza Maria do Santos Godinho, Maurinho Machado, Wanda e Augusto Rodrigues, Ney Viola, Baiano do Caitezal e a Dilson Castanho. Oficio número 34, 2022. Piedade, 24 de março de 2022. Senhor Presidente, vimos respeitosamente a presença de Vossa Excelência e a dos nobres vereadores dessa Igreja Casa Legislativo em resposta ao requerimento formulado pela Comissão de Redação e Justiça nos autos do processo Câmara Municipal nº 7.834, de 2022, projeto de lei nº 5, de 2022, que versa sobre autorização para celebração de convênio com o Centro Educacional de Educação Tecnológica Paula Souza. questionou-se, em apartada síntese, se a pretensão é a celebração de convênio de cooperação ou administrativo. Para tanto, esclarecemos que a autorização pleiteada é para a celebração de convênio administrativo. Como exposto na mensagem enviada junto ao projeto de lei em apreço, o conveniente Centro Paula Souza exige lei autorizando o poder executivo a celebrar o referido convênio. Em razão disto, enviamos projeto de lei nº 5, de 2022, cientes da desnecessidade de autorização legislativa para a celebração de convênios administrativos e do entendimento de inconstitucionalidade, a DI-770. Valemo-nos do presente para reiterar a vossa excelência e aos nobres vereadores que honram e dignificam esta igreja, casa legislativa, os nossos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Reinaldo Correia da Silva, prefeito municipal em exercício. Os ofícios serão juntados ao projeto nº 5, de 2022, de autoria do Poder Executivo. Os projetos serão encaminhados à Procuradoria Jurídica da Casa e, posteriormente, às comissões. Passamos aos requerimentos. Requerimento nº 29, de 2022. Voto de pesar pelo falecimento do Sr. Joel Manuel de Oliveira. Sr. Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do ex-vereador Joel Manuel de Oliveira, com 60 anos de idade. Foi vereador em 2001 a 2004 e prefeito por 49 dias. Pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, fato ocorrido no dia 27 de 3 de 2022. Requeiro ainda que, após a deliberação, desse ciência a família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 28 de março de 2022. Assina Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Passamos às indicações. Indicação número 52 de 2022. Indica melhorias na rua Capitão Moraes, próximo ao novo CDHU, no bairro dos Cotianos. Assina Jefferson Donizete Cardoso, vereador PP. Indicação número 53 de 2022. Indica a limpeza de córrego próximo ao campo de futebol, no bairro dos Godinhos. Assina Alexandre Pereira, vereador MDB. Indicação número 54 de 2022. Indica a limpeza de córrego próximo ao campo de futebol, no bairro da Vila Moraes. Assina Alexandre Pereira, vereador MDB. Indicação número 55 de 2022. Indica manutenção ou reconstrução de um abrigo de ônibus no bairro dos Correias. Assina Vande Augusto Rodrigues, vereador DEM. Indicação número 56 de 2022. Indica contratação de empresa ou associação especializada em curso de arbitragem. Assina Valdinei Aparecido, Mariano Franco, vereador MDB. Indicação número 57 de 2022. Indica a troca de lâmpadas queimadas na rua Lindolfo Newman, no bairro da Vila Moraes. Assina Alexandre Pereira, vereador MDB. Indicação número 58 de 2022. Indica a instalação de uma lombada na rua Heraldino Antunes Soares, no Parque da Torre. Assina Alexandre Pereira, vereador MDB. Indicação número 59 de 2022. Indica a manutenção de estrada no bairro Caitezal de Ciba, sentido a Castanheira. Assina Dilson Castanho, vereador DEM. As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Primeiro vereador, sou eu. Por favor, Ney. Excelentíssima mesa constituída, nobres pares, nossos colaboradores, quem nos acompanha através da rede social e aqui no plenário também. Muito boa noite a todos. Já foi feito um minuto de silêncio em memória do nosso amigo, do meu amigo pessoal. Uma pessoa que eu tinha muito respeito e admiração, que era o Joel. Como foi falado, foi vereador, foi presidente desta casa. Pessoa responsável pelo pagamento desse terreno onde está o prédio no dia de hoje. Também ele foi responsável pelo primeiro passo para que essa casa tivesse um local hoje adequado como esse. também atuou como prefeito. Também atuou como prefeito e sem dizer da figura importante que foi no nosso município. Tinha muito carinho por ele, sempre que podia ir até a sua lavoura ali, até o seu bairro, fazer uma visita. E deixo registrado aqui todo o meu respeito a ele e a família dele. E o que ele representou pelo nosso município também, que é o mais importante. sempre uma pessoa alegre, uma pessoa comprometida com o bem da população de piedade. Nós, na vida pública, nem sempre conseguimos agradar a todos, né? Mas a gente não pode nunca esquecer daqueles que tiveram momentos de grande importância na história do nosso município. E isso tem que ser lembrado, tem que ser reconhecido, porque um povo, um município sem história, ele não existe. Então, fica aqui registrado todo o meu carinho e respeito e que Deus tenha a alma dele em um bom lugar. Aqui me traz a tribuna, né? Temos indicações aqui, indicação do nobre vereador Vande. A questão da iluminação pública passa a ser um problema muito sério no nosso município. Não está havendo mais manutenção. A população ainda, alguns não têm total conhecimento que é de responsabilidade do município essa manutenção. Acaba procurando a Electro e assim por diante. E eu tenho recebido inúmeras, inúmeras cobranças nesse sentido. Basta dizer que em frente do nosso prédio, em frente da minha casa, a luz não está acendendo. Então, fica aí provado que não é com um nem com o outro. Até aqui mesmo nós estamos tendo esse problema. E é algo de extrema necessidade. Nós temos já, foi diminuído a carga horária. Hoje nós não temos mais a nossa GCM na rua, no período noturno. E na zona rural, mais difícil ainda, né? Falo da rua da minha casa porque recentemente pularam o portão da minha casa e roubaram umas máquinas, umas ferramentas minhas. Então, a iluminação pública é segurança. A sensação de segurança e, de fato, ela traz muita segurança. E isso é algo que não pode ficar sem a manutenção. Deixo aqui registrado a minha cobrança ao prefeito, né? A sua administração, ao seu secretário responsável pela pasta. Pois não? Permite uma parte? Sim. Tirso, fizeram um serviço lá no Sinibaldi, na Rua Bahia. Trocaram os postes. Na frente da casa do meu filho, estouraram a calçada, estouraram o cano do esgoto. E ficou uma lama lá vazando. Eu não sabia, pensei que era a Sabesp. Liguei para o Éder, o Éder foi lá e ele falou, é, com a Electro. Como que ele ia fazer doente que ele está? Ele arrumou um pedreiro e mandou arrumar, porque ele tinha que fechar a água, porque ia ficar vazando. E ninguém apareceu. Era fim de semana. O pedreiro foi lá. Ele gastou em material e mão de obra mais de 500 reais para consertar. Pois é, é mais uma situação complicada, atípica, porque realmente existe esse problema. Hoje a Electro tem uma distância muito grande do seu consumidor, do seu cliente. Essa é a grande verdade. E a iluminação pública ficou responsabilidade do município. Tem uma pessoa aí, que é o Silvio, que a maioria das pessoas conhece. Ele estava fazendo essa manutenção, mas eu acho que venceu o contrato, alguma coisa assim. Não teve nova licitação. E o problema continua. E a cobrança é muito grande nesse sentido. E é uma coisa tão pequena, tão insignificante. Eu acho que a gente, na casa da gente, você não convive um dia com uma lâmpada queimada. Um dia até sim, mas à noite você não convive com a lâmpada queimada. Imagine na rua. As pessoas de idade, teve três pessoas, entre a semana retrasada e a semana passada, aqui no meu gabinete, desesperado. Porque tenta falar no canal de comunicação que a prefeitura deixou, não consegue, não tem retorno. E aí eu fui perguntar e saber o que aconteceu. Venceu o contrato e nós não temos mais uma empresa, uma pessoa, alguém que preste esse serviço no nosso município. E por ser do ramo da construção civil, a gente sabe que se uma lâmpada, se ela ficar por muito tempo desligada ou piscando, que é o que acontece na maioria das vezes, ela queima aquele sensor de acionamento. Aí encarece muito mais. Então a manutenção tem que ser constante. E assim, as empresas, como que vai se interessar pelo município se não for um contrato extenso, se não for algo de no mínimo um ano, alguma coisa assim. Não vem nenhuma empresa. Porque se imagine contratar por um mês. Vamos dizer que em um mês ele troque todas as lâmpadas queimadas e reator e relay, tudo que é necessário, deixe tudo funcionando. Em um mês ele faz isso. Isso aí vence o contrato dele no mês que é para ele ter lucro, ele não tem. Porque ele já repôs as lâmpadas, trocou o que precisa, fez a manutenção, porque não queima todo mês a mesma quantidade. Então não existe. A gente percebe que é uma coisa no município que saiu do controle. Eu, como vereador, tenho recebido inúmeras cobranças. Ficou provado aqui, através da indicação do pedido do vereador Vande, que tem chegado para ele também. E o município do Porte, que é o nosso, se não cuidar rapidamente, vira um problema crônico. Só uma parte, presidente. Só para... Na resposta do requerimento, só para contribuir, veio que a prefeitura tinha 48 horas para consertar o poste, caso fosse mais de três lâmpadas apagadas, e 72 horas, caso fosse menos. Ou seja, na frente da Câmara, como o V. Silêncio muito bem falou, a gente está há vários meses com o poste queimado. E a prefeitura nos disse e nos mandou uma resposta de requerimento que o prazo para conserto é de até 72 horas. Obrigado, agradeço a contribuição, não tive acesso ao conteúdo da resposta, e não lembrava dos dados. Mas é exatamente isso. Existem regras. Porque não é um serviço gratuito, é um serviço que é cobrado do consumidor. É uma cobrança a mais do consumidor. Ou seja, o consumidor está pagando por um serviço que não existe. Esse é o X da questão. Se é suficiente, se não é a taxa de iluminação, é outra discussão. Mas uma vez que você paga por um serviço, você tem o direito. Então, deixo aqui registrada a minha cobrança nesse sentido. E boa noite a todos. Próximo vereador é o Nelson Prestes. Sr. Presidente, mesa constituída, nobres colegas vereadores. Subo dessa tribuna aqui para fazer apenas uma reclamação. O que seria? Bom, primeiramente, antes de conversar, de falar sobre isso daí, presidente, eu quero ressaltar uma coisa que o senhor falou muito bem aí, do nosso colega ilustre, que nos deixou, que foi o Joel. Eu lembro que quando... Eu lembro que isso daí ficou muito marcado, porque quando o Carioca foi prefeito, ele, infelizmente, também faleceu, e eu vi esse prefeito, que era o Fernando, Fernando Arruda, é isso mesmo, né, presidente? Não quis assumir a prefeitura, pois ele teve peito e encarou a prefeitura e ficou prefeito por 49 dias. Então, esse daí, ele tinha a minha demoração, porque ele prestou o serviço que outro não quis prestar, que era a obrigação do outro servir. E ele fez o papel daquele, que não quis servir, porque ele disse que tinha problema, não sei o quê, coisa, coisa, desde lá, nem lembro o que é, mais ou menos, mas isso daí ficou na minha memória e nunca esqueço. Então, ele era um amigão também do peito, um cara que trabalhou muito e eu tinha a minha demoração. Deus que eu tenha e Deus que conforte a família. Outra coisa que eu vou falar, presidente, é sobre o rio Pirapora, que está tudo calmo, tudo quietinho, porque está chovendo bastante, não estou sentindo falta de água. Mas ninguém se mobiliza, ninguém faz nada para tentar fazer uma coisa para o ser rio, que a hora que vinha a seca vai ser complicado de novo. Então, nossa, a Casa da Agricultura está muito devagar, está quase parando. a gente precisa de documento lá, não dão o documento, principalmente um decreto que tem para limpeza de tanque. Tem lá o decreto e não sai, não dão esse documento, como já foi vereador, aqui tem testemunho das vereadoras que foram, eu também fui atrás, e não tomaram providência. Então, senhor secretário da Agricultura, eu digo uma coisa para o senhor, o conhecimento que o senhor tem, vende a ceticida para o agricultor e não toma nenhuma providência, o que eles vão fazer? O que tem que ser feito? Não tenho nada contra a sua pessoa, é muito meu amigo, minoro, mas o senhor está deixando de fazer coisa que é necessário para o nosso município. Porque agora, eles têm água, daqui a junho, agosto, o tempo que seca, praticamente a água vai sumir. O que eu espero é que não suma, eu espero é que continue chovendo. Mas quem que garante? Se eles não fazerem um reservatório de água para se prevenir, como é que eles vão fazer com a lavoura deles? E quem que não sabe? Que todos nós estamos cansados de saber que o nosso município depende da agricultura. Água, sem água, eles vão perder de novo o mercador, como já perderam no passado. Permite uma parte? Oi, não, senhor. Realmente é muito preocupante, muito preocupante, né? Tem outros municípios que também agora, como diz a turma, a água bateu no queixo, que é Salto de Pirapora, e Araçoiaba da Serra, que depende 100% da água que sai aqui, dos mananciais de piedade. Mais um agravante para o nosso rio Pirapora. Como a maioria já sabe, a pedreira entrou, através a nível federal, e ela ganhou, né? Hoje, o prefeito não assinou ainda, mas está correndo multa diária de 500 reais, porque ele não assinou o uso e ocupação de solo da pedreira. Nós tivemos uma reunião, a semana passada, sobre isso, e é bastante preocupante. Então, essa casa aqui, eu proponho, já deixo registrado também, para a gente fazer uma moção para ajudar nessa situação, uma moção de repúdio contra essa decisão, porque, infelizmente, além de tudo, o município está passando por isso ainda hoje. Obrigado. Obrigado. Então, você vê que a situação, a situação é complicada. A situação não é fácil. Nós, nós, nós vereadores, aqueles que, que entendem da situação, eu acho que cada um de vocês, cada um de vocês, cada um de nós, temos por obrigação, pela obrigação de conversar com esse pessoal, e em cima, porque só eu, dois, não vai fazer diferença. Mas se for todos, todos nós, todos nós vereadores, for em cima, daí vai fazer diferença. Vai fazer diferença, porque são, todo mundo aqui sabe da responsabilidade que nós temos com o município. Nós somos representantes aqui do nosso município. E eu tenho muito orgulho de ser representante do município, mas também, não podemos, nós não podemos ficar quietos numa situação dessa. Numa situação dessa, a gente não pode ficar quieto, a gente tem que ir em cima. Agora, a pessoa que é para mobilizar, para fazer a situação funcionar, não se mobiliza, como é que vai fazer? Então, alguma coisa tem que ser feita. Lá tem um monte de gente que trabalha na Casa da Agricultura. Eu, como presidente da Comissão da Agricultura, eu tenho direito, eu também já estou vendo que estou aquado. eu tenho que reagir. Eu tenho que fazer alguma coisa. Mas, para mim, fazer alguma coisa, eu tenho que contar com o poder nosso, o poder legislativo, que é de todos os vereadores. Para que nós... Permita uma parte? Pois não, eu acho que é muito importante essa colocação do nosso vereador Nelson. A Secretaria da Agricultura hoje, que é a Secretaria, ela não está... Olha, eu trabalhei naquele espaço físico ali, eu sei o quanto que dá para produzir, e hoje, para começar, vereador, o senhor não tem acesso ao departamento ambiental. Ele colocou um tipo de uma porta que o munícipe chega e tem que ficar ali. Tudo bem, ele tem que seguir os trâmites do departamento. Só que, viu, vereador Alex, nós que somos agricultores, é preocupante. O senhor representa o município, eu também sou, eu sei que o vereador está colocando aí, é muito preocupante a nossa economia e agricultura, um departamento que não atende ou que faz muito pouco pelo nosso povo, vereador. Nós temos que... Eu já venho apontando desde o ano passado. Essa é a Secretaria. E outra, é a Secretaria. Ela deixou de ser diretoria para ser Secretaria. Obrigado, vereador. Bom, então, gente, é uma situação preocupante. Agora o presidente acaba de falar aí também outra coisa mais preocupante ainda, que é o caso da pedreira. Essa é outra coisa terrível. Terrível, porque nós temos aqui testemunho aqui de Salto de Pirapora. Salto de Pirapora é só buraco. Buraco daqui, buraco dali, que não tem nem jeito. Você forma aquela grota onde joga um carro roubado e tanta coideira aí. Mas não vamos falar dos outros municípios. Vamos se preocupar com o nosso município. Araçoiaba da Serra, Salto de Pirapora. Esse pessoal também tem que se preocupar, porque nós aqui só segura a vaca e eles mamam na vaca. Eles têm também que... Eles têm também que fazer alguma coisa. Eles têm que subir e ir para cima e ver onde está nascer as águas e falam, ô prefeito, ô município piedar, o que vocês estão pedindo? O que é socorro que vocês estão precisando aí? Para quê? Eles também precisam dessa água. Mas parece que ninguém se toca que está acabando água, gente. Você já pensou o que pode acontecer você sem água? Você já imaginou você num deserto sem água aí 40, 50 dias? Você morre? E será que todo mundo não sabe disso? Será que não é preciso berrar aqui no microfone dessa casa para precisar se alertar alguém? Será que o que nós temos que fazer para dizer que está acabando água? Para dizer que vai faltar água? Todo mundo sabe disso, que vai faltar água e ninguém toma providência? Então, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo. Então, primeiramente, a Casa da Agricultura ou o meio ambiente ou o órgão que tem a competência para fazer isso daí vai ter que fazer alguma coisa. Alguma coisa porque a hora que começaram a mexer naquela pedreira só Deus sabe o que vai acontecer. Aquela poeira que vai dar tanta coisa lavoura lá judiação naquele pessoal. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Eu só tenho percepimento ruim que a gente não pode ter percepimento negativo. Nós que estamos aqui temos que ter percepimento positivo mas quem diz para nós que vai dar certo aquilo lá? Eu não tenho pedreira não entendo de pedra não faço não entendo ditador para dizer o que vai acontecer mas está na cara que vai acontecer coisa que não devia ter acontecido. Mas infelizmente é o que o nosso presidente acabou de falar agora ganhou e nós temos não tem o que fazer. Então, vamos se prevenir vamos ficar atentos em cima disso daí. Por favor, me ajude porque eu tenho certeza que eu sozinho não vou conseguir nada. Mas se nós se unir e ficar todo mundo junto nós temos mais força. Essa casa tem força. Isso aqui é um poder. Isso aqui é um poder. Você entendeu? É um poder de fazer qualquer coisa. Agora, tem que agir. Fazer que nem a casa da agricultura não dá. Ficar lá sentado lá esperando que caia do céu todas as coisas não vem. Então, também lá tem que se virar também agora. Só que nós temos que cobrar deles para que eles se virem. Esse dia todos sabem poucas pessoas sabem que nosso município tem aqui a maior plantação de Iacom. Iacom é uma batata que se dá na terra medicinal. E agora tem o que descobriram que dá para fazer um suco. O suco desse daí. E esses fabricantes de suco estão se interessando para essa batata que nós temos aqui. Temos um monte. Para quem não sabe é só descer aqui para o lado daqui do Cafor para lá tem um monte disso aí. Plantaram bastante. E essa empresa precisou de um documento para fazer o suco. E a casa da agricultura que tem que dar. Só que eles mandaram o documento para a casa da agricultura ninguém está aí. O que que é isso gente do céu? O que que significa isso? Essa turma que não tem coragem. O que que estão fazendo lá? Isso daí é um atraso para o município. A agricultura já é um problema mais um problema que nós temos. Então nós temos que tentar resolver esse problema. Então por carecidamente eu falo se alguém estiver me ouvindo que converse porque eu já fui lá não quero mais ouvir conversa afiada porque eu se eu for lá eu já perco a paciência daí é complicado o negócio porque eu não fico quieto e eu não quero ser mal educado com ninguém. Eu quero como não gosto que os outros sejam comigo também não quero ser mal educado com ninguém mas às vezes você perde a estribeira e é o que que acontece então eu não quero ir mais lá mas eu acho tem um minuto para concluir. Então gente eu estou pedindo para vocês carecidamente e vou falar mais uma coisa também vereador Alex meu sentimento pelo 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 que aconteceu lá com aquela barbaridade daquele pastor lá viu por no lixo uma entidade tão favorecida tão 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 respeitado que é essa 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 entidade um um pastor desse daí repúdio em cima desse cara também porque é bandido obrigado senhor presidente nobre vereador Caio por favor boa noite a todos quero cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente dessa casa assim como também a mesa diretora meus nobres colegas vereadores e vereadoras os funcionários dessa casa o público aqui o público presente e o público que nos acompanha pelas redes sociais bom eu tenho diversos temas para falar planejei algumas coisas mas os discursos dos nobres vereadores que me antecederam são importantes e merecem também meu comentário bom eu vou seguir aqui o meu cronograma que eu acredito que eu consiga falar tudo no tempo que eu tenho em 10 minutos primeiro é que daqui a pouco começa a missa de um ano de falecimento do nosso amigo Sérgio Takamuni vai acontecer ali na igreja Sagrado Coração de Jesus e eu gostaria de confortar os familiares e amigos acredito que todos aqui nessa casa eram amigos dele há um ano ele nos deixou e deixou um vazio não só para os amigos como para para a imprensa de piedade e a imprensa regional ele se dedicou muitos anos a informar através da imprensa escrita nos últimos momentos da sua vida fazia lives pelas redes sociais e também encampou a luta pela duplicação da Bungiro Nacau em toda a sua extensão foi um defensor ferrinho organizou nossas idas ao palácio reuniões regionais com prefeitos deputados se empenhou ao máximo e eu espero que logo a gente possa inaugurar essa obra e lembrar da memória dele então mais uma vez aí a família e aos amigos eu deixo aqui meus sinceros sentimentos quero dizer que na semana passada eu recebi aqui nós recebemos a visita da deputada Maria Lúcia Amari deputada estadual e ela veio anunciar aqui que o governo do estado vai contribuir com um milhão de reais para a construção da nova ETEC foi um pedido que a própria direção da ETEC fez para mim para que eu intercedesse junto aos deputados para conseguir esse aporte já que o prefeito Geraldo realmente colocou como objetivo dele construir a nova sede da ETEC e a gente foi atrás do governo do estado para que o governo do estado contribuísse com essa obra já que é uma escola estadual e o governo do estado vai aportar um milhão de reais e a gente espera em breve que essa tão esperada obra saia do papel então quero agradecer aqui a deputada Maria Lúcia o governo do estado por contribuir com essa obra que se Deus quiser nós vamos inaugurar e o ensino que é de excelência vai ter uma estrutura de excelência também gostaria também de comentar que foi concluído também o recapiamento de um trecho da rua Capitão Moraes e assim toda vez que tem um recapiamento aqui em Piedade o pessoal que é contemplado obviamente fica muito feliz e todos os outros lugares que necessitam de recapiamento ou implantação de assaltamento cobram isso a gente entende e o que eu quero deixar aqui essa mensagem aos munícipes é que todos nós aqui estamos em busca de verbas eu acredito que assim como eu todos os vereadores tem lá um número grande de pedidos em todas as áreas inclusive na área de infraestrutura para asfaltamento e para recapi então a gente pede e óbvio que se dependesse da nossa vontade a gente faria o recapi da cidade toda todos os trechos que precisam implantaria asfalto em todos os trechos que necessitam mas a gente sabe que nem sempre é possível então quero dizer que a gente vai continuar pedindo para os deputados para o governo do estado para o governo federal as emendas necessárias para que a gente possa atender o maior número de localidades possível agradecer mais uma vez a deputada Maria Lúcia por essa emenda que possibilitou o recapiamento de um trecho da rua Capitão Moraes obra concluída em dois dias e a gente foi verificar ficou um serviço muito bom e a gente espera para as outras localidades também e aí eu queria comentar os temas que foram abordados aqui o primeiro da iluminação pública de fato hoje iluminação pública é sinônimo de segurança a gente viu quanto fez diferença a substituição das lâmpadas antigas por lâmpadas de LED isso deu uma enorme diferença maior luminosidade uma luminosidade que proporciona muito mais claridade e segurança e o tema é tão importante que nós vimos aqui nas emendas ao orçamento municipal de 2022 alguns vereadores apresentaram emendas para que a gente amplie a iluminação pública eu tenho algumas indicações muitos outros vereadores têm indicações também de ampliação da iluminação pública instalar novos pontos em verdade precisa muito e infelizmente a gente tem que se deparar com essa situação de ter que aguardar as ampliações que ainda vão acontecer a gente espera e a gente vai cobrar para que aconteçam mas também tem essa problemática agora dos pontos que já são iluminados estarem sofrendo com esse problema de manutenção constantemente apagados e o serviço de manutenção para que eles voltem a funcionar como todos sabem não está funcionando a contento vários vereadores aqui foram acionados cobrados pela população todos nós fomos ao executivo para questionar e isso que foi explicado aqui é verdade infelizmente a empresa que fazia manutenção o contrato se encerrou precisa agora de uma nova empresa tem problema com a Electro também a Electro precisa ser mais assertiva precisa ser mais eficiente em algumas questões porque para a população entender a iluminação pública ela é gerenciada parte dela é pela prefeitura oi posso só pegar esse trecho que você falou da Electro eu até ia falar com o presidente que estava ali na tribuna deixei passar importante só a questão da Electro porque aquela questão do poste do bom pastor que está quase caindo até hoje a Electro nem sequer respondeu o requerimento para a prefeitura chegou uma resposta da prefeitura aqui para mim e o presidente que assinou junto mas explicando algumas coisas mas também dizendo que a Electro até então não tinha respondido é difícil falar que é Electro tem uma situação gravíssima ali no Jardim Secol para cima da Teodora que o menino está perdendo mercadoria toda vez lá que ele tem o comércio ele perde porque acaba a energia e os produtos estragam isso já vem se arrastando há bom tempo a questão é com quem falar ainda está essa dificuldade não tem com quem falar da Electro bom obrigado obrigado vereador pela sua contribuição realmente nós não temos um setor da Electro que atenda exclusivamente o poder público seria necessário já que é é uma concessão pública e está nos municípios ou seja tanto o legislativo quanto o executivo tinha que ter um canal de comunicação exclusivo para para atender essas demandas porque a população tem um canal de comunicação nem sempre tem a eficiência necessária mas nós como representantes do povo teríamos que ter esse canal exclusivo é uma pauta que nós vereadores precisamos debater aqui para que a gente faça o que for necessário marque reuniões convoque aqui representantes da Electro para tirar as nossas dúvidas para que a gente possa dar satisfação para a população e cobrar com que a Electro cumpra também a parte dela assim como a gente está cobrando do executivo para que ele resolva o que cabe a ele e por fim para terminar acho que tem um tempo ainda eu gostaria de falar sobre rapidamente o nosso repúdio a qualquer instalação de empreendimento depredatório aqui no nosso município nosso município é privilegiado na natureza a população é contra qualquer tipo de empreendimento que destrua a nossa natureza as nossas águas foi muito bem falado da crise hídrica aqui eu sou terminantemente contra deixo aqui muito claro o quanto eu sou contra qualquer empreendimento que acabe com a nossa natureza e vou lutar o quanto for necessário para que isso não aconteça então eu acredito que assim como já foi em outros momentos nós todos temos que nos mobilizar para impedir qualquer empreendimento que seja depredatório com o que nós temos de mais rico e insubstituível que são os nossos recursos naturais é isso obrigado e boa noite o próximo vereador é o nobre vereador Alex Silva senhor presidente nobres vereadores vereadoras população presente funcionária dessa casa boa noite a todos antes de começar a minha fala quero aqui também se organizar com a família nosso amigo irmão em Cristo Jesus Joel de Oliveira que partiu para a eternidade deixo aqui nossa homenagem e parabenizar a atitude da Câmara Municipal todos os vereadores juntos e ter enviado uma coroa no dia de ontem para homenagear o nosso amigo Joel que foi uma pessoa tanto na obra de Deus como também como munícipe da cidade como cidadão que contribuiu muito conforme as palavras do nosso presidente aqui contribuiu muito para o nosso município ajudando o que podia então quero aqui deixar os meus sentimentos a toda a família enlutada quero aqui falar nessa noite também aproveitando o gancho aí eu tinha até marcado aqui sobre a segurança pública falei aqui na sessão passada e coincidemente a quarta-feira teve um assalto uma tentativa de assalto aqui na nossa cidade né então quero aqui deixar registrado a minha preocupação com a segurança pública estou disposto junto com a nossa administração a lotar trabalhar junto com nossos vereadores aqui nós criar algum meio que possa estar ajudando a que a cidade seja mais segura né a cidade hoje não está segura muitas coisas acontecendo muitas pessoas inseguras tanto no nosso aqui na cidade como no campo também e está na hora também da gente aproveitar esse carro que veio aí para a patrulha rural e colocar mais ativa aí ver o que nós podemos fazer para a gente estar melhorando a segurança pública que é preocupante né aproveitando o gancho aí sobre iluminação pública que temos aqui na casa vários requerimentos e várias indicações e temos também né nossos pedidos que vai ser atendido agora eu acredito no segundo semestre sobre iluminação pública que será atendida aquelas pessoas que ainda não tem né e aí hoje estamos falando de pessoas que tem iluminação e não tem né tem um posto tem a luz mas não acende então é preocupante também então são coisas que precisa ser colocada resolvida quanto antes falando sobre iluminação pública opa pode ligar o microfone aí eu até tive a liberdade de conversar com um dos rapazes que trabalha que é o Silvio viu o presidente é o Silvio que trabalha com isso daí é infelizmente é eles não não vão trabalhar porque não não venceu mesmo a a o contrato mas é mas isso também foi um erro da administração porque quando você quando você é eu não sei quem que mexe com isso daí mas que teria que ter feito e tem que se precaver tem que se precaver porque quando você vai terminar um contrato você entendeu já tem que já procurar fazer a licitação para que não aconteça o que está acontecendo que está um cálcio que está um cálcio todo mundo escuro é o que o presidente falou estão pagando estão pagando coisa que não isso daí cabe até um até uma ação contra a prefeitura isso daí cabe até você unir um pessoal aí dá problema até para a administração isso daí então eu acho que é bom apertar um pouco aí o calo aí e você virar com isso daí para colocar a situação normal obrigado pela participação aí é preocupante também pode falar só para complementar a fala do nosso nobre colega aqui para sermos justos o chefe de gabinete do prefeito me mandou uma mensagem que realmente houve vencimento do contrato que não foi prorrogado porque houve uma impugnação e que será refeito a licitação no dia 14 de abril agora a licitação para contratação de empresa para manutenção de das lâmpadas das vias públicas assim obrigado pela informação não estamos aqui apenas ajudando a administração a ver coisas que às vezes a gente não consegue ver então nós estamos aqui para ajudar e colaborar com o município estamos aqui sendo injustos com ninguém nem com o prefeito nem com a administração estamos aqui nos colocando à disposição para trabalhar junto e fazer o melhor pela nossa população eu tenho aqui também vários pedidos presidente que é da iluminação pública do CDHU os moradores estão morando lá a maioria e não tem iluminação pública estão preocupados e também estão nos cobrando veio a minha pessoa não sei se chegou para algum vereador também sobre a rua capital morais né aquele pedaço lá em cima lá que está intransitável já nem começou todo mundo morar lá conforme o presidente sempre falou aqui na câmara para mim porque uma parte questão da iluminação pública né a questão do plantio das árvores enfim a contrapartida por parte do município naquele empreendimento do CDHU ainda não foi feito né foram entregues mas não foi feito e isso é muito preocupante e ali não é manutenção ali é instalação né e a gente sabe aí que o ponto os braços iluminarem enfim custa algo em torno de mil e quinhentos reais alguma coisa assim para instalar cada ponto de iluminação muito bem lembrado obrigado sim chegou a nós aqui nós estamos vamos passar para a administração para que possa tomar uma atitude se precisar de ajuda também de cada vereador aqui com certeza todos estão aqui à disposição para estar ajudando e trazer o melhor para aquela população que ganhou aquelas casas ali e já de antemão já tem esse transtorno né de iluminação pública transporte e tudo mais aproveitando o gancho aqui do nosso vereador camarão Nelson Presto de Oliveira ele falou aqui sobre a agricultura né ele dizia da agricultura ali minor ali conforme a passa a comissão vamos convocar para estar vindo aqui na câmara né a comissão aí passa uma carta eu também assino vamos convidar ele para estar aqui convocar ou convidar para estar aqui na câmara conosco aqui para mostrar para a gente o planejamento um plano de ação para a piedade na área da agricultura só assim a gente vai saber o que eles pretendem fazer o que eles estão fazendo o que eles podem fazer e assim a gente poder trabalhar junto porque senão a gente vai ficar falando aqui falando aqui e não vai adiantar nada seria bom convocar e saber qual o planejamento e qual o plano de ação para o município vereador Alec permite uma parte acho que essa casa de lenha aqui ninguém todos nós trabalhamos em prol do município são 13 pessoas que representamos o município inteiro nós não somos inimigos nem de secretário nem de diretor nem de diretores e nem do prefeito pelo contrário nós estamos aqui para ajudar quando nós apontamos algo é porque as coisas estão acontecendo e quando a gente aponta é pelo bem do município então eu penso assim nós temos que ser olhado e tratado com carinho porque nós representamos também a população obrigado com certeza então seria bom a gente pegar e convocar para que você está vindo aqui e mostrar para nós o planejamento e um plano de ação acho que seria muito importante e ter um ponto de partida aí que é preocupante mesmo a falta de água está vindo aí novamente aí com essas secas aí tem esse essa pedreira aí que tanto falam infelizmente o nosso judiciário fala tanto em ações fala tanto em preservar a vida e deixava em uma pedreira para a piedade obrigado não havendo vereador não havendo mais vereadores inscritos passamos ao intervalo regimental peço a excelentíssima senhora secretária que faça a chamada regimental adilson castanho presente alex pinheiro da silva presente alexandre pereira presente caio césar da silva martori presente jefferson donizete cardoso presente joacildo xavier dos santos presente josé nézio xavier lemes presente maria vicentina godinho pereira da silva presente mauro vieira machado presente nelson preces de oliveira presente nilza maria dos santos godinho presente valdinei aparecido mariano franco presente vande augusto rodrigues presente todos os vereadores presentes passamos a ordem do dia projeto de lei número 6 de 2022 de autoria do poder executivo o projeto de lei já foi lido consulta os nobres para se dispensam a leitura do mesmo sim sim uma vez aceito peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres processo número sete mil oitocentos e trinta e oito de dois mil e vinte e dois projeto de lei número 6 de dois mil e vinte e dois autor poder executivo da denominação em praça localizada na rua Francisco Correia no bairro Parque da Torre parecer da comissão de justiça e redação parecer após análise ao projeto opinamos o sentido da legalidade e constitucionalidade do presente projeto de lei sala das comissões vinte e três de março de dois mil e vinte e dois assinam Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva presidente Caio César da Silva Martori vice-presidente Ivan de Augusto Rodrigues desmembro parecer da comissão de educação cultura saúde assistência social turismo e esporte parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão não há objeções ao presente projeto de lei é o parecer sala das comissões vinte e quatro de março dois mil e vinte e dois assinam Alexandre Pereira presidente Nilza Maria do Santos Godinho vice-presidente Valdinei Aparecido Mariano Franco membro coloco em discussão o projeto de lei não havendo quem queira discutir coloco em votação não há objeção Projeto de lei aprovado por unanimidade. Passamos a moção de número 3 de 2022, de autoria da nobre vereadora Maria Vicentinha Godinho Pereira da Silva. Moção de repúdio contra o discurso sexista misogno e discriminatório e quebra de decoro proferido pelo deputado estadual Arthur Duval. Mãe falei, assim como a solicitação da abertura de processo disciplinar por quebra de decoro parlamentar previsto no regimento interno da Alespe. Moção também já foi lida, consulta os nobres pares e se dispensam a leitura do mesmo. Sim. Uma vez aceita, coloco em discussão a moção. Sr. Presidente, mesa constituída, nobre os colegas vereadores. Boa, desligado. Vou ressaltar umas palavrinhas desse projeto aqui. Primeiro, quero parabenizar a vereadora por ter feito isso aqui, que não é brincadeira. Eu acho que numa situação que se encontra hoje, a Ucrânia, você vê que, como é que é a situação lá. Pessoas morrendo, família, tudo desemparado, abandonando casas, abandonando tudo. E tendo que deixar seu país, vai um cara, uma pessoa, que eu nem sei como que eu vou dizer para ele. O negócio é não falar nada, né? A gente já sabe o que pode fazer um... abrir a boca para falar besteira. Então, eu acho que já está mais provado, né? Da situação, nós temos que se lamentar e pedir, rezar para Deus e pedir para Deus todo dia e toda hora, para que aquele povo, né? Às vezes a gente reclama, alguma coisinha, a gente reclama da situação da gente aqui. Mas você vê o que é a família largando, pais, irmãos, filhos, tudo deixando para trás, para fugir de uma coisa terrível daqui lá e vai uma pessoa e ainda fala a coisa que não deve. Então, vereador, parabéns pelo projeto. Eu acredito que isso aqui serva de exemplo para muitos, para muitos, porque nós, primeiramente, a gente tem que respeitar as pessoas, o que eu acabei de falar. A gente tem que tomar cuidado na hora de falar as coisas para não respeitar as pessoas, porque é terrível quando uma pessoa desrespeita a gente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A coisa que eu tenho mais medo, presto, é você falar as vezes coisas que não deve falar. Então, foi o que aconteceu. Às vezes, a pessoa, no meio de uma farra, de um divertimento, para se aparecer, fala uma puta de uma besteira, uma bobagem dessa. E foi no que deu. Então, aí, eu garanto também uma coisa que o Legislativo vai tomar providência disso daí. Obrigado, senhor presidente. Presidência, que agradece. Continua em discussão a moção. Novo presidente, mesa, vereadores, vereadora Chuca, população, funcionário, boa noite a todos. Vereadora Maria Vicentina, eu fiquei tão indignado com essa falta de respeito desse parlamentar. Gente, onde um homem desse quer chegar? Ele quer ganhar fama maltratando as mulheres? Ele quer ganhar espaço destruindo a vida das pessoas? Como o vereador Nelson colocou, olha a situação do país lá. Aquele menino que aparece na mídia chorando por causa da guerra? Gente, é revoltante um parlamentar falar isso das mulheres, ou qualquer mulher do planeta. A mulher tem que ser respeitada. A mulher é um ser sagrado. Não existia e não existe. A humanidade, se não fosse as mulheres. Portanto, que ela é constituída na palavra de Deus. A força da mulher. Então, eu fiquei revoltado. Eu fiquei indignado. A senhora está de parabéns. Uma pessoa desse não merece respeito. Desrespeitar as mulheres. Obrigado. Obrigada a eu. A moção continua em discussão. Não havendo mais vereadores para discutir, coloco em votação. Obrigado. Moção também aprovada por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 3 de 2022, de autoria do Poder Executivo, com emendas das comissões de justiça e redação. O projeto de lei e as emendas já foram lidos, votados. Consulta os nobres para se dispensa a leitura do mesmo. Sim. Uma vez aceito, coloco em segunda discussão a emenda número 1. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação, coloco em votação, coloco em votação, coloco em votação, coloco em votação. Emenda aprovada em segundo turno, coloco em segunda discussão, coloco em segunda discussão a emenda número 2. Emenda número 3. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação, coloco em votação. Emenda número 2. Emenda número 2. Emenda número 2, aprovada em segundo turno, coloco em segundo turno, coloco em segunda discussão. Coloco em segunda discussão a emenda número 3. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda discussão, coloco em segunda discussão a emenda número 3. Coloco em segunda discussão, coloco em segunda discussão, coloco em segunda discussão a emenda número 4. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Emenda número 3. Emenda também aprovada em segundo turno, coloco em segunda discussão a emenda número 5. Não havendo vereador para discutir, coloco em segunda votação. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda discussão, coloco em segunda discussão, coloco em segunda discussão. Emenda número 5. Também aprovada em segundo turno, coloco em segunda discussão, coloco em segunda discussão o projeto de lei. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Projeto de lei aprovado em segundo turno por unanimidade. O projeto e as emendas serão encaminhados à Comissão de Justiça e Redação para a confecção da redação final. Passamos ao projeto de lei número 3 de 2022, de autoria do nobre vereador Caio César da Silva Martori. O projeto de lei já foi lido. Consulto os nobres para se dispensa a leitura do mesmo. Sim. Uma vez aceito, peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres. Processo número 7.843 de 2022. Projeto de lei número 4 de 2022. Autoria do vereador Caio César da Silva Martori, PSDB. Cria o banco de ração para animais do município de Piedade e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Após análise ao projeto, opinamos no sentido da legalidade e constitucionalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 16 de março de 2022. Assina Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente. Caio César da Silva Martori, vice-presidente. Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Turismo e Esporte. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 16 de março de 2022. Assina Alexandre Pereira, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Valdinei Aparecido, Mariano Franco, membro. Parecer da Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei que deve seguir o seu trâmite nesta casa. Assinam Nelson Prestes de Oliveira, presidente. Joacildo Xavier dos Santos, vice-presidente. E Mauro Vieira Machado, membro. Coloco em primeira discussão o projeto de lei. Peço dispensa das formalidades regimentais, pois já fiz uso da tribuna na sessão de hoje. Propus esse projeto para a criação do Banco Municipal de Ração para Animais por diversos motivos. Todos têm visto o quanto a proliferação de animais aqui no município de Piedade está descontrolada. A gente tem visto a reprodução desenfreada de animais, principalmente animais domésticos, cães e gatos. E isso tem gerado muito abandono. Infelizmente, com a pandemia, isso se acentuou, porque as pessoas, infelizmente, começaram a passar necessidade não ter o que pôr para comer na mesa. e isso afetou também os animais. Então, as famílias passaram a ter dificuldade também, não só com elas próprias, mas para alimentar os animais. Infelizmente, a gente passou um período aí da pandemia em que a gente não teve mais também iniciativas do poder público em relação à castração. Isso, infelizmente, resultou no grande abandono de animais e nessa reprodução que eu falei. Então, todos os dias, a gente recebe pedidos de ajuda em relação aos animais. E eles precisam, principalmente, um dos pedidos, além de adoção, é a alimentação dos animais. Pedido de ração. Então, a gente vê que as protetoras dos animais que lutam, dedicam a vida delas diariamente para socorrer os animais, para ajudar quem precisa nessa questão, elas estão extremamente endividadas porque tiram dinheiro do próprio bolso para comprar ração para os animais de rua, para os animais abandonados. Então, assim como existe o Banco Municipal de Alimentos, em que produtores rurais, empresários, doam alimentos para que o Fundo Social de Solidariedade possa distribuir para as famílias carentes do município. Então, eu tive a ideia de criar também o Banco de Ração para que os empresários e a população também possam, que têm condição, doar para uma iniciativa organizada, oficial do poder público, para que o poder público possa repassar para as famílias em vulnerabilidade social, não só o alimento para elas, mas também a ração para os animais de estimação. Para que as protetoras tenham esse suporte, a gente sabe que isso não vai resolver o problema. O que ajuda a minorar é a castração em massa e isso está acontecendo agora, mas vai surtir efeito a longo prazo. Nosso problema hoje a gente precisa enfrentar e essa é uma das iniciativas que eu propus com esse projeto de lei. Mas esse projeto de lei não se resume a isso. Ele tem um outro fator muito importante, que é o de incentivar a coleta seletiva. Porque em um dos artigos eu coloco que as famílias poderão, mediante a doação de uma quantidade de recicláveis a ser definido pelo executivo, que isso é prerrogativa do executivo, eles podem também obter, dentro da disponibilidade, uma quantidade de ração. Então vai ser aquela troca reciclável por ração. Então isso, o projeto de lei visa incentivar também que as famílias se atentem para a importância da coleta seletiva. Então isso também é uma forma de estimular a coleta seletiva para que as pessoas, dentro daquela necessidade, elas também se conscientizem o quão importante a coleta seletiva para o nosso meio ambiente. Vocês sabem hoje que a gente paga para destinar o nosso resíduo sólido para um aterro que não é o de piedade, e a gente paga por tonelada. Então todas as iniciativas que a gente conseguir implantar para que a gente diminua o resíduo sólido, principalmente esse resíduo que pode ser reaproveitado, que é o da reciclagem, são iniciativas que eu entendo que vão contribuir para o meio ambiente, assim como essa questão. O controle dos animais, a saúde e o bem-estar deles através da alimentação adequada, com ração, vai propiciar com que a gente tenha animais saudáveis, mesmo os que estão em situação de rua, e isso impede que a gente tenha isonoses, proliferação de doenças, que atingem também os seres humanos. Então é um projeto que eu idealizei e que eu entendo que, com bastante divulgação, vai ser importante para a gente vencer todos esses problemas que eu coloquei aqui. Então eu peço a aprovação dos nobres pares para que a gente possa ter implantado esse projeto no município. Muito obrigado. presidência que agradece, o projeto continua em discussão. Boa noite. Boa noite, presidente, mesa constituída, novos funcionários da casa e internauta. Primeiramente, parabenizo o colega por apresentar um projeto que é de extrema necessidade para o município. Porém, tenho algumas dúvidas quanto à iniciativa do projeto. razão que gostaria de obter maiores esclarecimentos sobre o projeto. No inciso 1 do artigo 1º, fala em coletar, reelecionar, armazenar gêneros alimentícios para animais. Pergunto, quem vai fazer, quem vai coletar essas doações? Funcionário público? Qual o local para armazenamento desses produtos ou prédio municipal? No inciso 2 do mesmo artigo, fala-se em distribuição dos gêneros alimentícios para animais. Pergunto, quem vai distribuir gênero alimentício ao funcionário? É funcionário público? Essas questões são importantes que sejam bem esclarecidas, pois se for utilizado algum funcionário público ou algum local do município para armazenamento, isso acarretará a despesa para o município. Pelo que eu sei, até o momento, e que o vereador não pode apresentar projeto que crie despesa ao município. Na justificativa do nobre vereador, informa que poderá ser utilizada a mesma estrutura do Banco de Alimento para as Pessoas em Vulnerabilidade Social. É bom esclarecer que o Banco de Alimento foi criado pela Prefeitura, iniciativa do Executivo. Lá trabalha funcionário público e prédio público. Portanto, eu tenho uma dúvida quanto à origem do projeto. No meu entendimento, tem que ser do Executivo. Razão que, com fundamento no artigo 175 do regime interno, peço o adiamento da discussão do projeto por mais três sessões para que essas dúvidas possam ser devidamente esclarecidas. Permite uma parte, nobre. sim, não. Não, desculpa. Ele está defendendo o projeto. Ele está fazendo a defesa e a exposição do projeto. Eu posso ter uma parte, lógico. Ele fez um pedido de vista no final. Não é discussão Ele não falou que era pedido de vista. Foi aberto para a discussão do projeto. O pedido de vista ele poderia ter feito aqui da... Eu pedi o adiamento. Ele pediu o adiamento. Adiamento no artigo 175. Se é antes estava na discussão após o pedido de adiamento tem que votar o pedido. O novo vereador baiano ele encerrou a fala pedindo adiamento e quando trata-se de adiamento isso que eu tentei explicar não tem mais discussão. Então é apreciação do plenário o pedido de adiamento. Está em votação pedido de adiamento. Adilson Castanho O meu voto é sim ao pedido do novo vereador. Alex Pinheiro da Silva Meu voto é não. Alexandre Pereira Meu voto é não. Caio César da Silva Martori Meu voto é não. O projeto já foi aprovado em todas as comissões e pelo jurídico. Só o voto nobre vereador. Nobre presidente quando o senhor se manifestou na última votação ninguém o apartiu. Então por favor quero que respeite a minha manifestação. Obrigado. Jefferson Donizete Cardoso A favor do projeto. Sim. É sim ou não a moção? Sim. Joacildo Xavier dos Santos. Sim. José Nézio Xavier Lemes. Sim. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Sim. Mauro Vieira Machado. Sim. Nelson Prestes de Oliveira. Não. Nilza Maria dos Santos Godinho. Não. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Não. Vande Augusto Rodrigues. Não. 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 Segue o projeto com sete votos favoráveis. Segue. Continua em discussão. O projeto continua em discussão. Obrigado. Primeiro, quero pedir dispensa das formalidades e dizer que eu jamais seria contra o projeto, não é meu intuito, mas quero também dizer aqui o porquê que eu votei favorável ao pedido do nobre vereador, porque é uma questão, sim, discutível, né? Tenho certeza que vai ser aprovado pela maioria, mas pode ser vetado pelo prefeito por essa questão de discussão e tirar e sanar todas essas dúvidas. Existe, sim, a preocupação do que causa ou não despesa para o município. Nós, vereadores, infelizmente, somos tão limitados a projetos de lei que tudo que se pensar ele vai causar, ele vai causar uma despesa para o município. Mas teve as questões e eu considerei as questões do nobre vereador, mas digo que sou favorável ao projeto de lei e parabenizo o nobre vereador. Uma parte, presidente. Pois não. Eu também não sou contra o projeto. Eu entendi perfeitamente, foi isso que eu falei. Eu não sou contra. Agora, eu gostaria muito que o nobre vereador Caio falou de incentivar a doação por reciclagem, para as pessoas poderem pegar e tudo. Eu vou falar para o senhor e para todos que estão nos ouvidos. A maioria das pessoas que têm cachorro, cachorro, gato, é na zona rural. Você chega em cada casa ali, tem quatro, cinco. A não ser que a prefeitura vai passar com um caminhãozinho fazendo arrecadação de reciclagem e igual aquele pessoal que passa trocando por pirulito e ela vai trocar por ração. Porque as pessoas que estão aqui na cidade, elas têm condições de pagar. Enquanto que lá, não tem. Tempo, vereador. Então, como eu vinha falando, todo e qualquer projeto, ele traz despesa. Enfim, é muito complicado essa nossa situação como legislador e não poder fazer um projeto que gera despesa. Mas eu gostaria também de acrescentar, estou falando porque eu já fiz isso, os alimentos alternativos também. Os alimentos alternativos. Nobre, só permite uma parte? Pois é. Nobre estava falando, obrigado. Nobre estava falando de gerar despesa. Eu acredito que é bom para todos nós aqui, a gente ter ciência, que o Supremo já decidiu que em algumas ocasiões o vereador pode legislar gerando despesa. Uma delas foi um projeto que nós aprovamos aqui nessa própria casa, do vereador Vande, que gera despesa. Então, o projeto está mais do que justificado e teve parecer jurídico favorável. Então, é bom que a gente saiba para que todos nós possamos contribuir mais que esse objetivo do projeto. A gente não pode ficar limitado a essa questão. A gente tem que entender que em 2022 já foi decidido que a gente pode, em alguns casos, legislar gerando despesa. Isso é decisão da Suprema Corte. Obrigado. Eu que agradeço. Então, nessa linha de raciocínio, eu quando criança, um dos primeiros empregos meus foi cuidar de cachorro. Eu fui trabalhar numa pousada e os proprietários ali, eles pegavam, resgatavam cachorros e eu que cuidava do canil. Tinha 50, 60 animais. E tinha o alimento alternativo, que era o caso do fubá de milho, o arroz. Até tinha um ditado, né? Arroz do cachorro, que era o arroz quebrado. Então, eu fazia ali, eu cozinhava com pescoço de frango, enfim. No fubá, o osso. Então, tinha um alimento alternativo, né? E quem sou eu para falar, né? Não sou técnico do assunto. Mas uma coisa eu posso garantir, os animais tinham uma pelagem boa, tinham boa saúde, né? Eram saudáveis com aquele tipo de alimentação. Porque hoje, um saco de ração, dos mais comuns, ele é o mesmo preço de uma cesta básica. É o mesmo preço de uma cesta básica, um saco de ração. Então, a gente sabe que a intenção é das melhores possíveis. Mas o que eu acrescentaria, que a gente também pensasse no alimento alternativo, né? Até mesmo a sobra do banco de alimentos, o caso da cenoura. De repente, daria para aproveitar isso, né? Porque é saudável para o animal também. Aí, tomaria um corpo maior, né? Um movimento maior. Porque a gente sabe, como nós estávamos comentando aqui, conversando com o novo vereador Nelson. Tem dias que não tem nem a cesta básica no social. Infelizmente. A gente passa por isso, as pessoas pedem. É um mandamento impossível você ver uma mãe pedindo e você não ajudar. A gente não precisa falar, não é nada disso. Mas a gente sabe que a dificuldade vai ser ainda maior em se tratando dos alimentos para os animais. Então, a gente tem que ir pensando junto, um reuso, um reaproveitamento, enfim. Para a gente ter uma solução ainda melhor para o projeto de lei. Mas parabenizo o novo vereador pela iniciativa. Obrigado. 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 Continua em discussão. Pode ir lá. Boa noite, presidente, mesa, constituída, nobres vereadores, população que nos acompanha, colaboradores da casa. Gostaria só de reforçar aqui que eu sou favorável ao projeto do nobre vereador Caio. E respeito, claro, a opinião do baiano. Mas de maneira nenhuma eu vou ficar contra nessa Câmara qualquer projeto que defenda a vida. Na verdade, esse projeto já era para ontem, né? Muitos animais passando dificuldade, passando fome, frio, entre outras coisas. Então não há o que discutir. Se tem alguma coisa aí que está dando um desencontro, se o vereador pode ou não pode apresentar, é coisa simples de resolver lá na prefeitura. O pessoal vai ter que dar um jeito lá. Mas o que é mais importante é que os animais não podem continuar passando dificuldades, mas de jeito nenhum. Então, da minha parte, mais uma vez, como eu já disse aqui na minha posse e disse outra vez, tudo que foi em favor da vida aqui, eu vou votar a favor sempre, independente do que seja. Obrigado. Presidência, que agradece e continua em discussão o projeto. Nobres colegas vereadores, mesa constituída. Bom, essa situação é polêmica, o negócio do cachorro. Não é fácil, porque, veja bem, é coisa que o cachorro, na verdade, é complicado porque o cachorro, ele é um animal de estimação. Quando a pessoa tem um cachorro, porque aquele cachorro, ele é a mesma coisa, faz parte da família. Ele tem ali, nossa, eu digo isso, sabe por quê? Porque o meu neto tem um cachorrinho desse, bem pequenininho, peludinho. É, olha, parece uma pessoa, ela entende tudo. Mas o problema maior desses cachorros, eu vou explicar pra vocês. O problema maior é que você não pode nem dar carne pra eles. Eu, ela vem, quando eu sento na mesa, ela já vem correndo, porque sabe que sempre eu dou um pedacinho de qualquer coivinha. E o meu neto fica lá, você não pode dar comida pro cachorro, porque o cachorro tem coisa pra comer. Não pode dar, porque se você dá aquela coisa, ele é tão pequenininho o estômago dele, na hora ele sortra pra fora. Então, e você fica pegando amor daquela ali, amor, ela deita com você na cama, ela, a coisa é, é, coisa, parece um filho, aqui lá. Então, ela, quando ela vem, que ela mora, fica aí, tu, quando ela vem, precisa haver alegria, quando ela vem e fica ali em casa, no fim de semana. Então, eu acho que, que o Caio, essa lei, Caio, ela bate de frente, só que tem um problema, que se o prefeito achar também, que não, que não convém, que ele acha que vai dar uma despesa terrível, logicamente, ele vai vetar esse projeto, não é verdade? Então, agora, se o prefeito achar que tem condição de arrumar um cantinho, pra pôr a ração lá, pra distribuir pro cachorro, que lá ele vai, ele vai se virar e vai arrumar um cantinho. Uma parte nobre. Na, na sessão passada, o senhor subiu na tribuna e falou bem assim, é, brincadeira, os projetos que vêm do executivo, a gente fazer duas, três, quatro emendas, né? Então, o senhor, tava criticando em relação aos projetos que vêm de lá e com problema. Agora, imagina, nós, aqui na casa, que aprovamos as leis, mandar um projeto que não seria da, do executivo e não do legislativo. É só isso aí. Obrigado. Vereador, eu só vou responder uma palavra, senhor. Nós somos vereador, nós somos, faz parte dos desafios, nós somos aqui, é, aprovamos as leis. Se o seu vereador não for aprovou a lei, o que ele vem, o que ele tá fazendo na Câmara? Então, não fique lá, onde ele vai ficar, porque as leis que tem que vir aqui, é nós que decidimos, se tá certo ou tá errado. O senhor entendeu? Então, e outra coisa, uma coisa não tem nada a ver com o outro. O senhor entendeu? Eu tô falando, nós estamos falando de uma lei, uma lei de cão, pra beneficiar os cão. Não estamos falando de, 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 que o pessoal lá trabalha, lá, estão trabalhando, lá, ou não deixando de trabalhar pra mandar serviço pra campo. Nobre vereador Nelson, permita só uma parte. É, o senhor tá falando em relação a aprovar ou não aprovar, é isso mesmo. É, o projeto de lei passou pelo nosso, nossa procuradoria jurídica. Eu quero aqui elogiar, porque é uma procuradoria jurídica de excelência, os nossos dois procuradores são muito técnicos e não foi apontado nenhum erro, que é o que o senhor observou em alguns projetos do executivo. Esse projeto de lei não tem nenhum erro apontado pela procuradoria jurídica, por isso, o senhor pode ficar tranquilo que a defesa que o senhor fez não tem nada a ver mesmo, o senhor tem razão. É, porque, veja bem, o, 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 aquela pessoa, você vê, olha, no sítio, no sítio, ele não dá uma ração. Olha, pra você ter uma ideia, até vou citar um negócio, até, até meio chato, mas eu vou falar porque, porque o questionamento do, do vereador ali, olha, tem um, tem um senhor aí no sítio aí, eu cheguei lá, você queria ver, ele tava, o rapaz, ele toca, toca o violão, canta, eu falei, escuta, vamos fazer uma, uma, tocar um violão aí. Falei, olha, eu não vou tocar violão com você hoje, não tô disposto a tocar violão hoje. Falei, o que que tá acontecendo? É, os meus cachorros aí tão sem comida, não tem o que dar pros cachorros. Então, isso daí, que lá também tocou muito, o que que eu fiz? Eu peguei o carro, fui até na casa, até na minha sobrinha, que o prefeito, que o presidente conhece, falei, me dá um saco de ração, que eu vou levar pros cachorros. Comprei o saco de ração. Os cachorros, nossa mãe do céu, ele tava dando batata doce pros cachorros. Entendeu? Mas os cachorros estavam tão enfarados de comer batata doce, cozido, que não estavam comendo mais. Você entendeu? Quando chegou aquele saco de ração, falei, vai, comer o meio saco de ração. Falei, você não vai aguentar comprar ração. E eu também não vou aguentar ficar dando ração pro cachorro. Você vai ter que se virar, fazer qualquer coisa. Né? Mas esses são fatos que acontecem na vida da gente, que você fica guardado no seu coração, aquela coisa que você vê acontecer. Só pra contribuir, novo vereador, eu tenho conhecimento dessa causa. Tenho conhecimento dessa causa. O companheiro desse homem é o violão e os cachorros. É, exatamente. É o violão e o cachorro. Ele, às vezes, deixa de comer, ele com a irmã dele pra dar comida pro cachorro. Então, é uma... Por causa disso que, sabe, eu, quando eu vi essa lei aí, às vezes a gente pensa coisa que, sabe, coisa do outro lado, que eu nem vou falar agora, como até convertei com o presidente, mas no outro lado você vê quanto que tem necessidade de você cuidar dos bichinhos. Né? Então, parabéns. Permite um abraço pra mim? Pois não. Permite? Claro. Então, eu acho louvável alguém se preocupando, porque tem muita gente que judia. Eu até tenho uma palavra que eu coloco sempre. Acordai os homens para que os animais durmam em paz. Eu, uma vez, pedi, não vou citar a religião, por umas pessoas de uma religião aqui em piedade, que são pessoas que estão vivas, que são provas disso. Pedi que fosse ver uma família muito pobre passando miséria. Eu fazia o que eu podia, mas eu achava que a religião devia dar uma assistência. E foram duas senhoras com uma cesta básica, levando para essas crianças, para a família que tinha crianças. Quando elas chegaram na porta, no portão, e bateram, saíram dois cachorros morrendo de fome. Simplesmente, Caio, voltaram e eu perguntei, levaram a cesta básica? Não, quem tem cachorro tem despesa. Se não tem o que comer, não é para ter cachorro. E a religião não permite que ajude, então. Para você ver como tem pessoas que são assim. Deu um minuto. Só para concluir. Obrigado, dona Ana. Obrigado, vereador. Bom, gente, então, é uma história. Você vê a preocupação de todos com os animais. Não é verdade? Não é só a gente que tem a vida. Eles também têm uma vida. Têm dor, têm fome, tem tudo. O que um ser humano passa, o cachorro também passa. Porque é muito fácil. O cachorro, às vezes, tu não fala que o cachorro é brabo. É brabo porque, ele é brabo porque, às vezes, alguma coisa está incomodando ele. Mas se você não tomar o espaço dele, jamais você será mordido por um cachorro. Obrigado, senhor. Presidente, que agradece. Continua em discussão o projeto. Obrigado. senhor presidente, vereador Caio, eu, quando, eu, o sim, é para melhor esclarecimento. Não só contra o projeto, mas esclarecer melhor. Entendeu? Mas acho que foi aqui discutido, foi analisado por vários vereadores, que a democracia, para isso, o sistema democrático, é para discutir as ideias mesmo. Faz parte, graças a Deus, num país democrático. A palavra de Deus, ela fala que, tem que ter ação, as ações. E o senhor está tendo uma ação. É nove. Eu tenho sete cachorros de rua. Tenho cinco cachorros castrados. Se alguém quiser comprovar, eu não preciso falar besteira nem mentira, vai na minha casa. Cachorros de rua. Uma cachorra era do bairro da Serra. Quando o menino ligou, eu fui buscar lá no bairro da Serra, faz uns dois anos, trouxe a cachorra castradinha, o outro foi um cachorrinho daqui da cidade, enfim, entre gatos e cachorro, eu tenho sete, que gastam uma grana equivalente para manter com remédio e com ração. Mas eu tenho um amor tão grande por esses animais, que parece que são as minhas filhas e eu cuido. Cuido com maior carinho, porque uma coisa que eu sempre falo, são os verdadeiros amigos da gente, né? Eles gostam da gente através da alimentação e de amor. E tem até aquele filme, que é um filme americano, onde o dono queria também um cão e o dono faleceu e o cachorro foi no túmulo lá. Então, eu tenho vários. Eu quero também falar da vereadora Xuca, que ela presta um grande serviço em prol dos animais, vereadora. Todos nós sabemos. Ela doa remédio, ela doa em prol dos animais. Então, vereadora, parabéns. Foi mais esse ato nobre de tudo que a senhora fez e faz no nosso município. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Continua em discussão. Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres vereadores, vereadora Xuca, pessoas presentes, Fátima, grande batalhadora do Lar São Vicente de Paulo, funcionários e pessoas que nos acompanham. Vamos deixar bem claro. Para o projeto, sim, apenas, também, sim, para esclarecimentos. Porque foi a partir desse ponto do esclarecimento que nós estamos dando aqui e que muitos vieram testemunhar, que muitas coisas são esclarecidas. Nós temos é que ver essa diferença. Não foi um sim ou não para o projeto. Foi um sim ou não para mais esclarecimentos. Sim ou não para trazer elementos que podem contribuir para a discussão. portanto, claro, quantos animais perecem? Eu estive esse final de semana junto de uma pessoa e falou, sabe quanto custa esse pacote de ração? R$ 180,00. Como disseram aqui, muito mais do que uma cesta básica pequena. Uma cesta básica grande está R$ 200,00 e poucos reais. R$ 180,00 para cuidar do... Uma parte nobre. Sim. A ração mais barata eu vendo que temos no mercadinho para cachorro custa a mais barata custa R$ 58,00. R$ 58,00 as pessoas vão lá comprar nunca compram de saco fechado. É um quilo e ali eles dividem o dinheiro que eles vão comprar o alimento deles e o alimento para o cachorro. E que a maioria dos cachorros na zona rural come o resto de comida deles que não tem dinheiro para comprar ração. Não, e não tem mesmo, gente. Nós temos que chegar a essa conclusão. A vida está difícil para tantas pessoas. Para a gente poder alimentar a família, para alimentar o cão, nós temos também que estar buscando meios e formas. Eu gostaria de sugerir também essa ação, nós temos que ter um fundo, já tem um fundo aprovado, aprovado pela iniciativa também da proposta aqui do nosso nobre vereador Caio. O fundo também serve para isso. Permite uma parte? Sim, claro. O fundo foi aprovado aqui nessa casa, assim como a criação do conselho e o conselho vai ser constituído só a partir da constituição no conselho que o fundo pode ser efetivamente criado. Isso vai acontecer no próximo dia 4, na eleição do conselho, 4 de abril, e aí sim o fundo vai ser colocado em prática e o fundo vai receber doações e ele pode ser aplicado no que o conselho decidir, não só na compra de ração como outros, mas eu concordo, vai ajudar muito também. vai ajudar e nós sabemos que jamais, jamais deixaremos os nossos animais aí perecendo. Muito obrigada. A presidência que agradece e continua em discussão. mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, população que nos acompanha pelo Facebook, uma boa noite a todos. Bom, o que me traz aqui hoje falar também um pouco desse projeto, primeiro eu quero parabenizar a democracia porque tudo isso está acontecendo graças à democracia que todos têm o seu direito de poder se expressar e questionar muitas vezes. Em cima desse mesmo pensamento do nobre vereador baiano, quando foi apresentado nessa casa esse projeto, eu e o vereador Nelson, a gente estava do lado, a gente falou, não é competência do vereador. porque a gente teve esse entendimento também e a gente tinha esse entendimento, só que existe uma ação do TJ que tem a mesma, o mesmo tema que fala sobre banco de alimentos, banco de ração para animais, que deu realmente o direito do vereador de legislar sobre a causa. Então, diante desse parecer, a gente também tem esse entendimento que pode, porque a gente se baseia sempre em cima das leis, em cima do que é legal. E naquele momento que o senhor colocou a... Permite uma contribuição só sobre essa ação, nobre vereador? Claro que todos os municípios, mais de 6 mil municípios do Brasil são iguais, mas essa ação é bem específica no município de Ribeirão Preto, um município grande, em que foi decidido expressamente pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que a ação era perfeitamente constitucional porque foi apresentada por vereadores e na capital foi a mesma coisa. Um grupo de vereadores também apresentou o mesmo projeto de lei em São Paulo, na capital, maior cidade da América Latina, também foi aprovado e sancionado pelo prefeito de São Paulo e está em vigência. É isso. Obrigado. Eu que agradeço. Realmente é isso? Então, naquele momento a gente chegou a comentar, falou assim, nossa, Camarão, projeto é bom, pena que não é competência do vereador, mas essa decisão o TJ realmente deu essa garantia e esse direito do vereador a poder estar colocando. Uma parte, Nobre. Sim? Em relação a opiniões jurídicas, o nosso STF está rasgando a Constituição direto. Então, cada um tem uma opinião e em cada cidade. Sim, perfeito. Isso se chama democracia, que todos têm que respeitar. Cada um tem uma opinião. Só que nós, vereadores, a gente tem que se basear em cima da lei e a lei fala que pode. E naquele momento, como foi pedido vista, como é do meu costume, sempre quando o vereador tem alguma dúvida, independente se está no meio ou no final do projeto, eu sempre dou o direito para que ele tire essa dúvida. Então, sempre voto no sim, só se eu realmente perceber se existe uma má intenção de obstrução do projeto. Daí eu voto ao contrário. Então, está justificado porque o meu sim e eu também gostaria de dizer da grande importância desse projeto. E foi muito bem falado aqui em relação dos cachorros, gatos, mas é ração animal, é para todo tipo de animal esse banco de elementos pode suportar. Não somente para cachorros, mas também para animais de grande porte, como cavalo e tudo mais. Eu quero parabenizar também o vereador por essa propositura. Vejo de grande importância, grande valia. existem algumas coisas que ainda vai ter que ser melhor tratado através do decreto municipal que ele vai poder regulamentar e regular algumas coisas que não é competência realmente do vereador. Então, o meu voto também é favorável, sempre foi favorável porque eu vejo o projeto realmente muito positivo. E agradeço a atenção de todos. Essa presidência que agradece, o projeto continua em discussão. Peço dispensa a apresentação, presidente. Quero aqui dizer que eu votei não, mais respeito à opinião do Nobre de pegar mais informações, mas eu baseei na Procuradoria da Casa e nas comissões, passou pelas comissões aqui, então poderia ter segurado o projeto antes de vir para a plenária. A comissão tem esse direito de estar analisando o projeto. Como analisou e já mandou para a casa para estar aprovando, eu não vejo motivo de estar segurando o projeto na casa. Mas respeito à opinião do Nobre, claro, e infelizmente muitas vezes a gente pecamos aqui por causa de um governo do Estado, não nosso governo local, que tem feito seu trabalho junto com vereadores para fazer castra móvel trazendo para o município para estar ajudando e amenizar um pouco a situação dos cães, dos gatos, mas infelizmente o governo do Estado não tem cuidado nem de pessoas e nem dos nossos animais também, feito nenhuma ação para estar ajudando. Então infelizmente sobra para o nosso município e o município de piedade através dos vereadores da Câmara, alguns vereadores tem aí, junto com seus deputados, tem feito um ótimo trabalho nessa parte. e parabenizo pelo projeto e quero colocar aqui que com certeza aprovando esse projeto as ONGs com certeza vão abraçar esse projeto e com certeza vão estar indo nos bairros mais distantes fazer esse trabalho de troca aí, de trazer algo para estar trocando pela ração. Com certeza vão fazer isso que as ONGs têm feito um bom trabalho no nosso município, a gente tem que reconhecer isso e tendo mais esse leque e estar conseguindo ração com certeza eles vão sair nos bairros para estar fazendo esse trabalho. Então eu creio que vai ser aprovado pela Casa e acredito também que o nosso prefeito já tem feito vários trabalhos, várias ações no nosso município a favor dessa ação, com certeza vai estar olhando o projeto e vai estar também sancionando o projeto porque será bom para todo mundo. Obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo mais vereador para discutir, coloco em primeira votação o projeto de lei. de lei. projeto de lei aprovado em primeiro turno por unanimidade. O projeto será incluído na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação. Passamos ao projeto de lei número 6 de 2022 de autoria do nobre vereador Caio. Projeto de lei já foi lido. Consulto os nobres pares e dispenso a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito. Peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões. processo número 7.848 de 2022 projeto de lei de 2022. Assina Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva presidente, Caio César da Silva Martori, vice-presidente, Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Parecer da comissão de educação, cultura, saúde, assistência social, turismo e esporte. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. É o parecer. Sala das comissões, 24 de março de 2022. Assina Alexandre Pereira presidente, Nilza Maria dos Santos Godinho vice-presidente e Valdinei Aparecido Mariano Franco membro. Coloquem em primeira discussão o projeto de lei. peço novamente dispensa das formalidades regimentais para discutir esse projeto. Fiz a propositura desse projeto de lei da criação do Abril Laranja assim como nós temos muitos outros meses em que nós temos o setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul, enfim, a sociedade tem se mobilizado em relação a definir pautas para que a discussão de alguns temas seja feita de forma mais intensa e ações sejam feitas no mês escolhido. No caso, o mês de abril foi escolhido para conscientização contra a crueldade e os maus-tratos dos animais. Mais um projeto que eu apresento da causa animal porque ele é urgente. nós vemos infelizmente hoje é dia 28 de março de 2022 esse ano mesmo com o recesso parlamentar que nós tivemos em janeiro eu recebi todos os dias denúncias de maus-tratos. O que eu queria e todos que amam os animais queriam era um só dia sem uma denúncia de maus-tratos aos animais. Mas infelizmente esse dia em 2022 ainda não chegou. Repito, no dia 28 de março hoje eu recebi só hoje cinco denúncias de maus-tratos. Cinco denúncias. Animais em situação em situações lastimáveis. e aí eu percebi que o que a gente precisa muito trabalhar com a educação com a prevenção porque algumas práticas infelizmente são culturais infelizmente algumas pessoas não veem como nocivo ao animal manter ele exposto a sol chuva sem água potável disponível às vezes até coloca uma água exposta ao sol a água fica quente e o animal não consegue tomar preso acorrentado sem mobilidade a gente sabe de todas as questões que quem tem um animal a gente sabe é por isso que o abril laranja assim como os outros meses é pra gente debater ações pra gente esclarecer população quais são as boas práticas do bem-estar animal a gente precisa esclarecer a sociedade que determinadas práticas não podem mais ser utilizadas mas isso a gente faz com muita conscientização esse objetivo desse projeto sendo aprovado o executivo e nós mesmo podemos promover diversas ações de educação e conscientização como foi aqui no mês de março um projeto aprovado nessa casa da nobre vereadora Maria Vicentina do protagonismo feminino nós tivemos uma sessão solene em homenagem às mulheres os discursos aqui foram muito contributivos e é isso que a gente precisa esse é o objetivo desse projeto de lei que a gente esclareça para a sociedade através de debates através de palestras através de ações educativas o quão é importante a prevenção contra a crueldade e mal-tratos dos animais então foi por isso que eu coloquei esse projeto assim como outras iniciativas a gente tem essa possibilidade e esse é um dos nossos deveres aqui além de fiscalizar o executivo de aprovar as leis o senhor promete uma parte claro por favor nobre o que eu penso é assim o senhor acabou de falar tem que conscientizar as pessoas mas também tem que conscientizar as pessoas que o vereador não é não é delegado de polícia vereador você entendeu quando acontecer a negação você tem que pegar e ir direto direto fazer um fazer um BO contra essas pessoas agora eu fico reclamando para o vereador o que o vereador o vereador vai pegar o cachorro a unha vai fazer o que vai lá no dono não existe esse tipo de coisa ou é sim ou é não então tem que conscientizar também esse povo aí não ficar reclamando reclamando para o vereador tem que reclamar lá para o delegado de polícia perfeito nobre vereador Nelson muito obrigado pela sua contribuição é importantíssimo que as pessoas entendam a separação dos poderes entendam realmente que o executivo tem a função primordial através da secretaria de saúde e da vigilância sanitária de fiscalizar o cumprimento da legislação que existe muita gente sempre me fala olha tem que criar uma lei para a punição não as leis já existem o congresso nacional recentemente aprovou e o presidente sancionou o aumento da pena contra o crime de maus tratos maus tratos animais é crime já há algum tempo e essa pena foi aumentada recentemente então já existe legislação para isso o que precisa é esse trabalho de conscientização e fiscalização o que nós já discutimos aqui é uma outra situação que não tem relação com esse projeto mas é importante assim como esse projeto tem a função de conscientizar a população em relação a isso nele está inserido o que o nobre falou realmente é o executivo que tem que fiscalizar a nós cabe fiscalizar se o executivo está cumprindo a função dele e isso a gente faz então mas tudo isso passa pelo esclarecimento da população então essas iniciativas como desse projeto de lei é que visam mostrar para a população hoje mesmo eu ouvi a pessoa falando vocês tem que ir lá e quando ela fala vocês ela justamente é isso nobre vereador ela está misturando entendendo que o vereador tem essa função quando ele não tem mas a gente precisa desse trabalho de conscientização então é por isso que eu peço a aprovação dos nobres desse projeto de lei para que sendo aprovado aqui nessa casa e sancionado pelo prefeito a gente possa promover ações a gente na verdade já promove mas tendo um projeto de lei a gente tem como instituir de forma institucional de forma oficial ações a gente pode deliberar junto as entidades de proteção animal enfim pode promover está elencado na lei que as ações que a gente pode promover que o executivo e o legislativo podem promover para que a gente possa conscientizar a população de que realmente maus tratos é crime obrigado a todos a presidência que agradece e continue em discussão o projeto não havendo mais vereador para discutir coloco em primeira votação o projeto projeto de lei aprovado em primeiro turno por unanimidade passamos o projeto será incluído na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação desculpa passamos ao projeto de lei número 7 de 2022 de autoria do vereador Adilson Castanho projeto de lei já foi lido consulta os nobres para se dispensa a leitura do mesmo sim sim uma vez aceito peça excelentíssima senhora secretária que faça leitura dos pareceres das comissões processo número 7.849 de 2022 projeto de lei número 7 de 2022 autoria poder executivo não autoria é vereadora Adilson Castanho aqui que está errado institui a semana de festividades e tradições nordestinas no município de Piedade de São Paulo e da outras providências parecer da comissão de justiça e redação após análise ao projeto opinamos no sentido da legalidade e constitucionalidade do presente projeto de lei assinado Maria Vicentina Godin Pereira da Silva presidente Caio César da Silva Martori vice-presidente Ivan de Augusto Rodrigues membro parecer da comissão de educação cultura saúde assistência social turismo esporte parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão não há objeções ao presente projeto de lei é o parecer assinam Alexandre Pereira presidente Nilza Maria dos Santos Godinho vice-presidente e Valdinei aparecendo Mariano Franco membro em discussão o projeto novo a constituída peço dispensa das formalidades primeiramente o motivo de eu apresentar esse projeto de lei é o respeito que eu tenho aos nordestinos e muitos podem achar que tem relação o projeto de lei com o nobre vereador baiano do Caitezal mas de fato não tem né importante falar que deve pairar essa dúvida não tem ele é nordestino né mas esse projeto de lei da última vez que eu fui vereador não consegui apresentar esse projeto de lei eu fui conhecer esse trabalho há bastante tempo atrás na cidade de Cotia em o projeto de lei e fortalece muito a questão do turismo né que a culinária nordestina ela é muito procurada e inúmeras coisas que eu tenho de lembrança na minha cabeça que aos poucos piedade foi perdendo acho que muitos lembram da casa do norte que tinha piedade né era um grande movimento casa do norte então uma família que veio aqui né empresários no ramo e eles tinham a casa do norte que era ali próximo à praça da bandeira e meu pai frequentava aquela região meus tios e eu quando criança eu adorava ir ali aprendi ali comer muitas coisas que eles vendiam e até hoje às vezes eu vou no mercadão em São Paulo pra comprar alguma coisa em Sorocaba tem alguma coisa e agora recentemente na rua próximo na rua do mercado municipal abriu uma casa novamente abriu uma casa né essa casa ela vende bastante coisas da culinária nordestina então o motivo também um dos motivos desse projeto de lei é exatamente ter uma época do ano né que é bastante comemorado que é próximo ao São João a fogueira e tudo mais mas também incentivar a nossa população a esse consumo porque nós só vamos conseguir manter uma casa do norte aqui um segmento desse se tiver o consumidor né e então essa é uma das justificativas do projeto de lei e o respeito também pelo povo guerreiro que é o nordestino ele é diferenciado né é verdade né eles chegam aqui muitas das vezes com a com a malinha na mão e voltam para sua terra bem sucedido e levando os nossos costumes para lá para que a gente não fazer o inverso disso né eu trabalhei aí desde moleque em canteiro de obra e né tive também uma pequena construtora mas tinha ali trinta quarenta cinquenta funcionários na grande maioria eram os nordestinos pessoas fortes resistentes que não tem medo do serviço pesado e eu fiz muita amizade fui algumas vezes para o lado do nordeste também por respeito e como eu falei quando eu tinha doze para treze anos eu fui trabalhar nessa pousada onde eu cuidei de cachorro e a primeira pessoa que me deu amparo é o seu Antônio nordestino está vivo vai completar cem anos se Deus quiser tive a oportunidade de conhecer a família dele foi uma pessoa que me ajudou e que me ensinou muito na vida principalmente esse espírito guerreiro esse espírito de luta né de perseverança ele veio deixou sua família lá e veio aqui buscar algo melhor para poder mandar de volta para a família e hoje uma grande parte da sua família mora aqui em piedade né filhos netos e ele está aí como um exemplo então para mim ele foi um grande exemplo eu respeito muito isso e é isso então peço apoio do projeto só de fazer um questionamento que o senhor lembrou o Chico ele tinha aquela e ele é o culpado do meu apelido você sabia porque ele tinha aquele camarão seco e eu comprava tanto camarão seco lá e na etapa a turma a turma levava tanto camarão seco comprava e levava os camarões os caras começavam a ver aquilo que estava usando aquilo lá e botaram o apelido em mim por causa disso que eu vou estar contra esse projeto presidente uma parte também rapidamente só para registrar então aí que tem os nordestinos além do baiano tem o Alex também que é cearense acho que o Dennis também colaborador também só brincadeira que aconteceu a hora que você falou que eles vêm aqui de mão para trás depois voltam a vereadora completou rico por causa do baiano mas só para fazer aí uma parte ao longo ao longo desses anos você me agotou em piedade tem muitos nordestinos que fazem parte da minha vida aqui tem um carinho danado no esporte mesmo futebol tem muitos nordestinos tem também no atletismo o Fredson Costa que é nosso campeão que também é nordestino ou seja muito forte esse povo aqui obrigado exatamente isso o importante as discussões dos projetos nessa casa deu uma saídinha da linha mas acho que é muito válido abre uma discussão e é com respeito às vezes você sai um pouco para poder explicar tudo que está acontecendo mas eu peço apoio dos nobres pares peço apoio dos nobres pares porque embora a gente está aqui dando risada mas para mim isso é muito sério eu acho que tem acho não tenho certeza que vai contribuir muito na questão do turismo também para a nossa cidade que é uma das coisas também que está ficando esquecido muito pouco evento muito pouca coisa e nós ainda temos a missão de verdadeiramente fazer piedade e se tornar estância turística porque por enquanto só é um município de intenção turística então com esses tipos de eventos né eu acho que fortalece acho não tenho certeza que fortalece muito mais o turismo do nosso município e vai contribuir também Nobre antes de terminar só uma parte para contribuir primeiro parabéns pelo projeto sensacional é isso mesmo se a gente não coloca esse tipo de projeto algumas tradições vão se perdendo eu acredito que o Nobre lembra e os mais mais experientes aqui da casa lembram da casa do norte que tinha ali do lado da praça da praça da bandeira né e essas tradições vão se perdendo justamente porque não existem iniciativas nesse sentido então esse projeto vai contribuir muito para que a gente retome essa discussão e contribua para manter essas tradições parabéns Obrigado Então é isso peço o apoio dos nobres pares projeto continua em discussão Boa noite presidente mesa nobres eu não poderia deixar de vir à tribuna né porque está falando da minha cultura da minha raiz da onde eu vim aonde desde pequeno o pai da gente que ainda tem até essa piada né que desde pequeno que o pai da gente batia na cabeça e falava meu filho vai para São Paulo vai lá trabalhar e era verdade que a gente saia de lá para poder dar uma vida melhor não só para os nossos pais para a família inteira vinha trabalhava o primeiro salário já mandava para os pais e ali a gente começou a vencer o nordestino começou a vencer a vida vindo para São Paulo e São Paulo hoje agradece de ser essa esse estado que comanda praticamente o Brasil por causa do nordestino eu acredito você entendeu então eu quero agradecer muito e quero participar bastante você entendeu principalmente São João a única coisa que a gente vai poder fazer e vai ser complicado né porque o baiano o nordestino gosta de festa gosta de soltar arrojão e e nessa casa foi aprovado uma lei que não podemos que o nosso vereador Caio nos trouxe né a parte aí toda em Itapiraí não tem essa lei dá pra ir lá e festejar lá vamos fazer uma fogueira lá vamos fazer uma fogueira do truvo pra lá é do truvo pra lá então é isso aí conto pode contar comigo não só no voto mas pra gente trabalhar e mostrar a cultura nordestina em relação a comida em relação as danças né é isso aí obrigado continue em discussão senhor presidente eu despeço bom é é uma é uma coisa muito interessante às vezes algum deve estar até pensando que não é interessante gente eu eu faz uns 15 10 anos que eu parei de trabalhar com com esse com esse ramo de de da agricultura que eu que eu beneficiava da mercadoria transportava para o Ceasa vocês acreditam se quiser eu tinha 35 funcionários tinha até 40 vocês acreditam se quiser 25 era era nordestino então você vê que eu até falei negócio da casa do Chico ali é presidente porque eles eles trabalhavam para mim eu tinha uma casa eu dava casa para eles morar e eu vinha eu vinha só vinha eu vinha ali na casa do norte comprar o que esse pessoal usava você entendeu então é é você vê que eles que eles mesmo dão muito valor naquela comida deles que é uma comida forte né eles falavam assim eu gosto de comer comida quente mas quente não é quente é bastante pimenta você entendeu então tem umas coisas engraçadas e eu e eu comecei e eu comecei sabe a acostumar com o tipo deles e até hoje às vezes nós tem dificuldade aqui porque aqui não tem mais a casa nordestino e eu gosto sempre de comer essas coisas nordestino porque eu aprendi com eles né eles iam na roça levavam a casa marmita eu ia lá dividia um pouco eu comia junto com eles e fui acostumando comer as comidas que é uma comida por sinal muito sadia e você vê e eles são fortes eles são fortes então eu quero parabensar o presidente por ter essa iniciativa desse projeto que é muito importante às vezes a gente brinca tudo né faz essas brincadeiras mas é é um negócio muito importante é coisa muito séria e para aqueles que estão ouvindo também a gente fazer isso aqui isso aqui é uma casa uma casa que todo mundo tem a liberdade de expressar é sério nós aqui quando pega trabalhar é a coisa que não brinca em serviço mas também a gente precisa ter explicar o que a gente tem de expressar o que é bom o que a gente tem de bom não é verdade porque aqui não é também só tristeza tem coisa que vem aqui que a gente esquenta a cabeça mas também tem que ter um pouco de alegria para animar um pouco a casa também né não é presidente obrigado Oi Xuca Oi não Xuca permite uma parte baiano vamos fazer um baião de dois para nós para comemorar o projeto com certeza querida então vamos eu faço baião de dois para nós então está aí a receita está pronta obrigado presidente só uma partinha em relação a marmita do nordestino quando saia para trabalhar era farinha e rapadura ele chegava lá depois na hora do almoço pegava a rapadura raspava misturava com farinha e comia é verdade porque tem até uma historinha do baiano que veio de lá né então dois policiais estavam bacetando no nordestino lá batendo lá no nordestino aí perguntaram por que estão judiando o pessoal ele estava cheirando farinha falou nossa senhora e eu que comi um quilo de farinha o que vai acontecer comigo que agradeço projeto continua em discussão essa formalidade é presidente eu venho aqui é parabéns pelo projeto o povo nordestino fez história né não só no no estado como também na capital né é São Paulo né baiano vereador São Paulo cresceu através do povo do nordeste povo trabalhador né e eu eu não posso esquecer também do ex-vereador dito alagoano que veio da lagoas pra cá passou por essa casa aqui uma pessoa muito querida uma pessoa de um grande respeito então deixo aqui todo o meu carinho ao ex-vereador dito alagoano que é meu amigo e a família do dito também que são nobres pessoas a mãe dele eu sempre estou lá tomando um café o quanto que eles adoram o povo aqui de São Paulo principalmente o povo de piedade e vereadora Maria Vicentina nós quando a senhora era prefeita então como nós citamos o Nelson na gestão da senhora a piedade foi muito na mídia e uma das matérias foi a produção de acon que foi pro grupo rural onde o seu clove deixa até um grande abraço pro alagoano clove que veio a ter piedade aqui conhecer a produção de acon que no nordeste não produz e onde ele ele foi muito bem respeitado muito bem acolhido pelos parentes do vereador Nelson a família Prestes ele foi até o bairro do Bateia a família Prestes recebeu o clove alagoano com o maior carinho falou da produção do Iacum e ele ele assistiu através de uma matéria que foi até internacional então tem meu apoio presidente o povo nordestino o primeiro nordestino que judeu do vereador Zé Nésio que eu era Zé Nésio ainda foi o senhor em Lisboa viu o vereador Mauro que eu fui na casa dele e perguntou pra mim você quer comer acarajé você quer quente ou frio eu totalmente falei que queria quente queimou até meu espírito com a pimenta mas tudo faz parte abraço continua em discussão peço licença aos cumprimentos presidente parabenizar pelo projeto dizer esse projeto muito bom né e dizer que vai trazer as tradições para a piedade né o baião de dois como a Xuca falou cuscuz né a rapadura né que isso é verdade e parabenizar aqui né a todos os cearenses que moram aqui em piedade né que fazem um trabalho muito bonito cada um na sua na sua função aí e com certeza esse esse projeto vai trazer tradições e ajudar as pessoas a conhecer mais as tradições nordestinas que é muito importante são pessoas alegres né são pessoas que trabalhadoras e com certeza vai tirar aquelas pessoas que estão escondidas aí que são nordestinas que estão no animato no nosso município vai estar vindo para a praça vai estar vindo no evento e vai desfrutar de um povo que é alegre e contente parabéns presidente pela iniciativa e espero que que seja colocado em prática esse projeto para que as pessoas possam conhecer mais os nordestinos nossa piedade obrigado nossa presidência que agradece continua em discussão o projeto não havendo mais vereador para discutir coloco em votação projeto de lei aprovado em primeiro turno por unanimidade projeto será incluído na pauta da próxima sessão para segunda deliberação não havendo projetos em pauta não havendo vereadores inscritos para explicação pessoal agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão do 1 1 2 2 2